Olá, caras alunas. Meus caros alunos do curso de Licenciatura em Física da Univesp, estamos iniciando hoje a semana 6, aula 11, na qual vamos discorrer sobre a equação de Bernoulli. Em primeiro lugar, quero dizer que nós vamos gravar algumas aulas de exercícios envolvendo os conteúdos da semana 1 até a semana 6. A equação de Bernoulli que vamos estudar hoje pode ser pensada como sendo uma equação dinâmica e, em geral, aqui muitas vezes ela é incluída nesse tema de introdução à mecânica dos fluidos. É uma equação importante na medida em que ela é o equivalente, não exatamente igual, mas equivalente ao princípio da conservação da energia no caso da energia de uma partícula ou do ponto material. De fato, se a gente admitir que a energia mecânica se conserva, a gente pode mostrar que a derivada com respeito ao tempo da energia igual a zero me leva à equação de movimento. E, ao contrário, também é válido. Se eu fizer uso da equação de movimento, eu posso chegar à conservação da energia. Então, existem essas duas formas da gente deduzir, como veremos depois, a equação de Bernoulli, ou a partir da equação de movimento, que é mais difícil, ou, então, fazendo uso de uma dedução bastante simples, envolvendo considerações sobre trabalho e energia, potencial e assim por diante, vamos deduzir esta equação. Muito bem, o fato é que nós vamos começar lembrando um resultado importantíssimo da mecânica newtoniana. Quando um corpo está sob a ação de forças, e quando eu considero um caminho ligando, digamos, 1.1 até 1.2, e quando eu calcular o trabalho realizado pela força para ir do ponto 1, como está aqui, até o ponto 2, como está aqui, pode-se mostrar que o trabalho realizado pela soma das forças, a força resultante agindo sobre o corpo, o trabalho realizado pelas forças agindo sobre o corpo, é igual à variação da energia cinética. Energia cinética calculada nesse ponto, que está aqui, menos a energia cinética calculada nesse ponto aqui. Então, esse é um resultado já importante para uma partícula dotada de massa M. Isso é um resultado da mecânica newtoniana, a mecânica do ponto. Vamos agora calcular o trabalho quando eu levo em conta as forças associadas à pressão que age sobre uma parte do fluido e depois eu calculo o trabalho realizado pela força agindo sobre a outra parte do fluido. A ideia aqui, vamos voltar só um pouco, é a seguinte, a gente vai considerar aqui um elementozinho de volume. Eu quero chamar a atenção para isso porque na dedução que vocês vão fazer, essa é a dedução que vocês devem fazer para o ensino médio, mas aqui temos um probleminha. É que a rigor, essa dedução aqui é boa, essa dedução é válida desde que você considere o elementozinho de massa e de volume do corpo. De outra maneira, numa das passagens nós vamos ter problemas, e eu vou explicar isso depois, não agora. Então, eu considero um elementozinho de volume aqui, do fluido, e esse elementozinho de volume tem uma massa delta M que é dada pela densidade vezes o volume. E agora eu considero um elemento aqui, do fluido, com a mesma massa, essa é a ideia. Agora, sobre esse elemento aqui, eu estou considerando esses dois, sobre esse elemento, como indica aqui, nós temos a pressão exercida sobre essa área aqui, e essa pressão é devido a essa parte do fluido à esquerda, e temos uma parte do fluido agora à direita, e essa parte do fluido à direita exerce uma pressão, mas essa pressão, a força resultante vai ser nesse sentido. De forma que ele está sob a ação, essa massa, e depois aquela massa equivalente do outro lado, são partes do fluido, nós temos aqui agora uma pressão que estamos chamando de P1, e uma pressão que estamos chamando aqui de P2. A área aqui é S2, a área aqui é S2, e a área aqui é S1, ou A1, talvez seja melhor, A1 aqui e A2 aqui. O fato é o seguinte, agora a força F1, essa força exercida pelo fluido à esquerda, ela é igual a P1 A1, o trabalho associado ao deslocamento que nós estamos chamando delta X1, esse deslocamento aqui, delta X1, ou indicado aqui S1, o fato é que o trabalho, devido a essa força, é igual a P1 A1 vezes delta X1, força vezes o deslocamento, que é igual a P1 vezes delta V. Delta V é o elemento de volume mencionado anteriormente. Aqui eu tenho o mesmo elemento de volume, delta V. Então, o trabalho realizado por essa força F2 é igual a pressão 2 vezes a área A2, vezes o deslocamento delta X2. Muito bem. Então, o trabalho realizado pela soma dessas forças é igual a P1 menos P2 vezes delta V. Finalmente, nós vamos calcular o trabalho realizado pela força peso. Agora, aqui está o pulo do gato e é importante chamar a atenção para isso. Porque, na realidade, a gente acaba deduzindo essa equação depois, mas considerando uma linha de corrente. Então, para pontos ao longo da linha de corrente equivale o que eu vou dizer agora. Mas, de qualquer maneira, se eu estou considerando um elementozinho de volume muito pequeno, e essa massa delta M é uma massa infinitesimal, então não faz muita diferença. considerar um ponto qualquer sobre esse elemento de volume ou considerar um ponto que caracteriza o elemento de volume, se for um elemento infinitesimal. Então, é essa distinção aqui. Porque agora eu estou usando Y1 como a coordenada associada a um ponto aqui. Esse aqui é Y1. E a outra coordenada aqui é Y2. É Y2. São essas coordenadas que eu estou utilizando. Ou se quiserem H1 e H2. Porque se for no... O eixo for neste sentido, então, posso indicar Y1 igual a H1. O fato é que o trabalho realizado pela força peso, e agora eu estou considerando, então, o trabalho realizado pela força peso, que é igual a M vezes G vezes Y. Mas aqui eu estou considerando, na realidade, o trabalho realizado pela força peso, a diferença de trabalhos associados à força peso. Portanto, é igual a M vezes GY1 menos M vezes G vezes Y2. E eu estou considerando, ao invés de M, ΔM e DM melhor ainda. Porque aí me resolve completamente o problema de... E você está falando em relação a que ponto. Se eu considerar um elemento muito grande, é muito difícil especificar exatamente qual é esse ponto de coordenada Y1 sobre o corpo. Muito bem. Então, levando em conta tudo o que foi dito até agora, considerando o trabalho realizado pelas várias forças, nós encontramos que esse trabalho realizado pelas várias forças é igual à diferença de energia cinética. Eu tenho ΔM aqui, então, eu posso perfeitamente dividir, eu posso perfeitamente dividir o lado esquerdo aqui por ΔV, esse lado também, ΔM sobre ΔV igual a Rho, especialmente, como eu disse antes, no limite, no qual eu considero um elemento infinitesimal. Então, acaba ficando DM, mas para o aluno do ensino médio vai ser difícil, talvez, entender isso. De qualquer maneira, ΔM sobre ΔV, dividindo aqui por ΔV, igual a Rho. Chegamos, portanto, a essa equação agora, escrita em termos da densidade, diferenças de pressão, diferenças de altura e diferenças de velocidade. Ou seja, eu usei, na realidade, a conservação da energia. Na realidade, eu calculei o trabalho realizado pelas forças, a diferença de trabalho realizado pelas forças e igualei isso à variação da energia cinética. Chegamos à equação de Bernoulli agora. Como é que eu faço? Eu passo tudo que tem índice 2 para o outro lado e que tem índice 1, eu mantenho desse lado. Portanto, para dois pontos quaisquer, vale o seguinte, P1 mais Rho GY1 mais Rho vezes V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais Rho vezes GY. Aqui, no caso, é Y2, portanto, Rho GY2 mais Rho V2 ao quadrado. Ou seja, como eu não estou aqui considerando dois pontos especiais, mais dois pontos quaisquer, então, eu concluo que P mais Rho vezes GY1 mais Rho vezes V1 ao quadrado sobre 2 é uma constante ao longo do movimento. Mas isso aqui é sempre válido quando eu considero uma linha de corrente. Em geral, nos exercícios, a gente indica as linhas de corrente para você calcular essas grandezas num ponto e no outro ponto. É como está aqui nessa figura. Ou seja, P1 aqui é Rho. É só para indicar que aqui eu tenho Rho, Rho G. Então, P1 sobre Rho G mais V1 ao quadrado sobre 2G mais H1. Veja, aqui eu tenho todos os elementos. A pressão nesse ponto, a pressão no outro ponto, a velocidade aqui, a velocidade aqui. Então, eu tenho uma igualdade calculada nesses pontos. É claro que aqui a gente não indica, mas, na realidade, isso aqui vale ao longo de uma linha de corrente. Então, essa é a equação de Bernoulli. O que temos que fazer agora é as várias aplicações da equação. A primeira é o mais simples possível. Considere um fluido em repouso. Ora, se ele está em repouso, simplesmente apago isso. E agora a gente vai deduzir a lei de Stéven. Então, é uma aplicação, eu diria até bastante simples, na realidade. A gente deduzir a lei de Stéven a partir da equação de Bernoulli. Essa é uma primeira aplicação. Temos agora uma segunda aplicação, que é o fenômeno de Venturi. O que acontece é que você pode fazer um fluido passar por um tubo que se estreita. Ora, aqui a área é A1, aqui a área é A2. Veja que agora a gente aqui desenha as linhas de corrente. Então, considere, por exemplo, essa linha de corrente, que é a mais simples possível, mas vale para qualquer linha de corrente, porque agora a gente especifica a altura daquela linha de corrente. Muito bem. Mas o fato é que, utilizando a equação de Bernoulli, nós somos levados a esse fenômeno, conhecido como fenômeno de Venturi. Aqui, por exemplo, para essa linha de corrente, não há variação na altura. Então, o que eu tenho? Essa equação aqui. Rho 1, ou melhor, P1 mais Rho V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais Rho vezes V ao quadrado sobre 2. Então, se eu conhecer a velocidade aqui, eu posso utilizar a vazão ser constante. Então, se eu conheço a velocidade V1 aqui, se a vazão é constante, eu determino a velocidade V2 aqui. Agora, veja, a velocidade V2 aqui, como é mais estreita, a velocidade V2 é maior do que a velocidade V1. E por essa equação, a gente obtém o resultado de que a pressão aqui, se a velocidade aqui é maior, a pressão há de ser menor. Esse é o fenômeno de Venturi. Então, é claro que eu posso escrever isso aqui em função da área, utilizando o conceito de vazão, mas fazer previsões sobre a pressão nesse ponto aqui, conhecida pressão aqui e a velocidade aqui. Então, esse fenômeno é facilmente observado. Porque aqui eu tenho, nós fazemos uma experiência na qual temos um fluido que passa por aqui. E nessa experiência que vocês vão assistir agora, vocês vão perceber a diferença de pressão que ocorre por conta da diferença de velocidade. Velocidade do fluido aqui e velocidade do fluido aqui. E essa diferença pode ser prevista pela lei de Bernardo. Então, vamos assistir esse vídeo. Ok, vamos começar aqui com esse tubo, chamado tubo de Venturi. Então, eu tenho o aquário com água, uma bomba. Então, essa bomba vai jogar água por aqui, vai passar por esse tubo e vai retornar aqui para o aquário. Agora, claro, é que a gente já sabe que a velocidade aqui é bem menor, né? Ah, sim. Três vezes maior. Maior, exatamente. Olha, essa velocidade é bem maior. Bem maior, por causa do estrangulamento. Três vezes maior. Exatamente. E aqui eu tenho dois tubos abertos, um no ponto estreito e o outro no ponto mais largo. Isso aqui é para a gente poder medir a pressão da água nesses dois pontos. Então, vamos ligar aqui a bomba. Então, a gente vai fazer o líquido circular. Logicamente, vamos ter que tirar todas as bolhas de ar que eventualmente estão no tubo. Então, praticamente todas as bolhas. Aqui tem uma bolhazinha aqui. Pronto. Praticamente entrou em regime, né? Não temos bolha nenhuma. Então, a água passa por aqui, passa pelo estrangulamento e volta aqui para o aquário. Então, dá para observar claramente que essa coluna de água é maior do que essa coluna de água aqui. Isso quer dizer que a pressão do líquido nesse ponto, ele é menor do que a pressão do líquido no ponto mais largo do vídeo. Então, é uma maneira de verificar a equação de Bernoulli explicitamente, né? Sim, exatamente. Você pode medir, né? No caso, qual é a pressão. Porque aqui a velocidade é maior, então a pressão é menor. Exatamente. E se você quiser medir a vazão, basta pegar um outro recipiente, por exemplo, e medir em quanto tempo ele enche o copo, por exemplo. Eu tenho que posso medir a vazão até. Ah, tá. Uma maneira fácil de medir, né? Exatamente. E aqui a diferença de pressão. Então, isso aqui é chamado tubo de Venturi, que é usado, inclusive, dado a diferença de pressão, você pode medir a velocidade e determinar a vazão. Ah, é? Porque medir a diferença de pressão é mais fácil, né? Exatamente. Então, é possível medir... Mas a velocidade é difícil, né? Eu nem coloco. É, aí fica meio complicado. Muito bom. Muito interessante. E aqui algumas experiências de demonstração, né? Envolvendo a velocidade do fluido em torno de uma bolinha, por exemplo. Então, por exemplo, se eu pegar uma bolinha de pingue-pongue e colocar embaixo do fluxo de água, você veja que a bolinha fica presa nesse fluxo. É que a água, ela passa em volta da bolinha e tem uma certa velocidade, uma velocidade maior, né? do que a água que está do lado de fora, que está parada, né? Praticamente. E ela pode passar com velocidades diferentes numa face e na outra, não é isso? É, nesse caso, a velocidade é praticamente igual em todas as faces. Então, ele fica presa, né? Quer dizer, a pressão mais baixa aonde o fluido tem maior velocidade. Aham, aham. E aqui uma outra bolinha de isopor. Ela está presa numa linha, né? Então, está aqui. Então, eu posso prender a bolinha, a bolinha de isopor aqui, ela fica presa e a bolinha de pingue-pongue também. Então, essa é uma demonstração simples, né? Do efeito da velocidade do fluido e a pressão. Uma outra aplicação importantíssima, né? É essa. Sobre a asa de um avião, como resultado das diferenças de pressão na parte de baixo e na parte de cima, que surge por conta das diferenças de velocidades na parte de baixo e na parte de cima da asa de um avião. Então, o que acontece? Mas a mesma coisa acontece nos aerofólios, né? Dos carros de corrida, só que é o contrário. É para manter o carro preso no chão o máximo possível. Mas surge uma força, que é a força de sustentação. Essa é uma outra aplicação, porque a gente consegue, em princípio, determinar essa força de sustentação. Agora, para a gente entender direito isso, né? Nós temos aqui uma experiência na qual nós temos uma asa de um avião, né? Claro. É semelhante, é um recorte, na realidade, né? A asa de um avião, né? E agora, nós temos o avião em repouso, mas o ar que se desloca em relação à asa do avião, que é o equivalente ao movimento do avião, quando imaginamos o ar como estando estático, né? Mas é a mesma situação. Então, vamos ver essa experiência aqui para a gente entender a força de sustentação. Bom, aqui, então, um ventilador para poder fazer o fluido passar aqui no perfil de asa do avião, né? Seria equivalente ao avião estar voando nessa direção, né? Na verdade, a asa está parada, tem um vento, né? Um túnel de vento. E aqui dá para ver o perfil, né? Que o ar, quando passa, ele vai encontrar aqui um caminho maior para passar do que na parte de baixo. Na parte de baixo, ele praticamente passa reto. Enquanto que aqui, ele encontra um caminho maior. É como se houvesse um estreitamento naquele tubo de Venturi. Então, nessa região, o ar vai ter que passar mais rapidamente, por causa do estreitamento que ocorre aqui. Então, vamos ver o que acontece, né? Quando eu ligo o ventilador. Então, o vento já está soprando. E aí, temos a sustentação, né? Da asa de avião. É uma força... Para cima, né? Para cima, claro. Por conta do desenho. Lógico, existe uma parte do ar, né? Que bate aqui e está fazendo força para cima também. No aerofólio, você inverte, na verdade. Inverte, exatamente. Então, dá para observar aqui que se eu evito que o ar passe por cima, ele vai perdendo a sustentação. Porque aí, claro... Agora, eu estou evitando que o ar passe com alta velocidade aqui. Então, se eu coloco essa placa, a gente observa que ele perde sustentação porque agora a velocidade do ar aqui não é tão grande. Então, a gente pode até simular situações de turbulência, né? Turbulência que o avião experimenta. Que é como se houvesse buracos no asfalto, no estado do ar. Ele pode subir e descer conforme a turbulência. Então, bem visível a força para cima por causa da diferença de pressão entre a parte de baixo. e a parte de cima. E no caso do carro de Fórmula 1, né? Que é o aerofólio, ele... O perfil é exatamente esse, só que invertido. Invertido, né? Exatamente. Porque eu quero que haja muito atrito... Então, a força agora é de cima para baixo, né? Para baixo, né? E não de baixo para cima. Porque pode ser inverter. Inverter, né? Então, para visualizar esse downforce, que é a força para baixo, né? A gente pode usar uma folha de papel sulfite, um pedaço de folha de papel sulfite. A gente faz esse formato aqui, né? E você pode assoprar com um canudinho na parte de cima, por exemplo. Aí você vê que ela curva, né? Estou empurrando o ar para baixo. Mas eu posso fazer isso daqui ir para baixo, assoprando a parte de baixo também. Ah, isso é mais interessante. Porque senão fica pensando que ele baixou por conta do vento, né? Do vento. Porque é esse que é o ponto. Aqui não. Aqui fica mais claro, Cláudio. Olha só. Veja que eu estou assoprando a parte de baixo, né? Essa é fantástica. Existe uma força para baixo. Olha só que experiência simples, olha. Uma folha de papel e um canudinho. Esse é o downforce, né? A força para baixo. Isso. Para explicar como funciona o aerofólio, na verdade. Isso. Nesse caso, né? Exatamente. Mas se inverte o argumento, na verdade, tem a força de sustentação. Exatamente. E essa força tem o nome, então, de força de sustentação. Muito bem. Vamos continuar essas aplicações aqui, né? Uma das aplicações, né? É o tubo de Pitot, né? Ele é muito útil e é utilizado nos aviões, inclusive, né? Para se determinar a velocidade dos aviões, né? Então, para a gente entender o tubo de Pitot, vamos assistir a essa pequena experiência aqui. Para esta demonstração, usaremos uma garrafa PET cortada, um secador de cabelo e uma montagem de um aparato feito de vidro similar ao tubo de Pitot. Podemos ver que nossa montagem é feita com um pequeno tubinho de vidro curvado dentro de um tubo maior. Este tubinho curvado é ligado a um manômetro, ou medidor de pressão. O outro lado do manômetro é ligado ao tubo maior. A garrafa PET cortada servirá como um colimador para direcionar o vento para dentro do tubo de vidro. Assim, quando ligamos o secador, o vento é canalizado para dentro do tubo, atingindo de frente o tubinho de vidro curvado. Na situação de equilíbrio, o vento empurra o ar para dentro do tubinho, causando a diferença nos níveis das colunas de água do manômetro. Neste momento, a velocidade do ar dentro do tubinho é nula, e com isso pode-se determinar a velocidade do vento por meio da diferença de pressão entre os dois lados do manômetro. Quanto maior a velocidade do vento, maior a diferença de pressão. O tubo de Pitot foi criado pelo engenheiro francês Henri Pitot, e é largamente utilizado para determinar velocidades de escoamento de fluidos, por exemplo, para se determinar a velocidade de aviões. O fato é que são muitas as aplicações, e a gente deve, então, basicamente, se concentrar nisso. Aqui eu tenho uma expressão para velocidade, como eu posso determinar a velocidade a partir da densidade do líquido, da aceleração da gravidade g vezes a altura, que é essa diferença de alturas aqui, e a densidade, digamos, do ar, do fluido. Essa é a expressão que é importante, porque a gente pode determinar experimentalmente a velocidade a partir desses dados, utilizando, então, a equação de Bernoulli. O fato é que existe uma maneira muito sofisticada de deduzir essas expressões, e eu quero indicar o livro do professor Mauro Catani, onde a gente faz as passagens lá. Ele faz as passagens lá. Então, a ideia é considerar uma densidade de energia e analisar a conservação da energia. E a energia, agora, é uma energia potencial. Então, aqui, na verdade, eu tenho energia potencial por unidade de volume, e também levando em conta, aliás, aqui é o potencial, na verdade, dividido pela densidade, então, por unidade de volume, então, o fato é o seguinte, se eu multiplicar esse termo por esses três aqui, eu vou obter a energia cinética, a energia potencial, e aqui eu levo em conta até mesmo uma energia interna, energia interna. Então, é a forma mais complexa. Eu já falei sobre conservação da energia, então, a gente parte dessa equação. para a conservação da energia tem um monte de passagens. Eu acho que, de fato, não vale muito a pena a gente entrar nesses detalhes, porque é um caminho muito longo. Mas o que a gente acaba demonstrando a rigor é isto, é essa equação. É a equação mais geral. É claro que se dp dt e df dt é igual a zero, então, eu deduzo a equação de Bernoulli. Essa é a forma mais sofisticada. Nós não vamos fazer isto. Estamos indicando apenas a referência. Porque agora, eu me livro daquele tipo de cuidado que eu preciso ter. Aqui, uma coisa bastante geral, eu apenas considero um elemento de massa qualquer do fluido, mas não preciso especificar um ponto sobre o fluido. Essa, então, e essa equação aqui é mais geral, porque vale até mesmo quando você tem pressão variando com o tempo e a energia potencial variando com o tempo. Então, essa é a equação mais geral. Eu só estou recomendando aos estudantes que, se quiserem aprender isso num nível um pouco mais elevado, por favor, consulte, então, o que nós estamos indicando para vocês como bibliografia.